A CIDADE NO BRASIL Está praticamente impossível viajar de avião. A nossa candidatura é construída por mulheres e por homens que acreditam que a construção de um outro Brasil é possível. Nós, para viajar o Brasil inteiro, cada uma das capitais, das grandes cidades, das pequenas cidades e poder conversar contigo, precisamos da tua contribuição. Que pode ser pequenininha, pode ser um pouco maior, pode ser muito grande, para que eu possa viajar o Brasil todo, levando as nossas ideias de um Brasil desenvolvido e justo. Obrigada!